Em harmonia com o Congresso Nacional, o governo consegue a aprovação de projetos na Câmara dos Deputados. Entre as medidas está a proposta de emenda à Constituição, que libera a utilização pelo governo de até 30% das receitas obtidas com taxas e contribuições sociais. É a chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União. Foram 14 projetos de lei aprovados de forma simbólica na Câmara dos Deputados. Agora eles seguem para análise no Senado. Os reajustes incluem funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Os ganhos salariais vão ter os seguintes impactos na folha de pagamento da União. 2,5% neste ano, 7,1% no ano que vem e 9,8% em 2018. Já em valores, são R$ 7 bilhões em 2016, R$ 19,4 bilhões em 2017 e R$ 26,5 bilhões em 2018. Segundo o Ministério do Planejamento, os reajustes não vão pressionar a inflação. Nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas do oravante, que seria limitar pela inflação. Outra proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira é a desvinculação de receitas da União. O mecanismo permite que o governo execute de forma mais livre 30% das receitas do orçamento até 2023. O orçamento da União é completamente engessado. Você não tem muito como ter uma mobilidade nesse orçamento. Então a DRU existe desde 1994 exatamente para isso, para criar a possibilidade de o governo utilizar essas receitas, utilizar esses recursos de uma maneira mais flexível, mais maleável. E a DRU incide exatamente em cima disso, das taxas, dos impostos, das multas. E nós preservamos a saúde, preservamos a educação e a previdência social também. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 334 votos a favor e 90 contra e precisa passar ainda por um segundo turno na Câmara antes de ser enviada ao Senado para mais uma votação em dois turnos. Eu quero reiterar aqui o reconhecimento do governo com relação a sua base, que está dando a velocidade necessária. O presidente em exercício, Michel Temer, também agradeceu o apoio do Congresso Nacional e defendeu uma harmonia entre as instituições no país. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença para lançar um aplauso pessoal à Câmara dos Deputados e ao presidente Jacobo, porque nestes dias eu tenho tido a felicidade, sem embargo, de contar apenas 20 dias, hoje estou fazendo o vigésimo dia de governo ainda interino, mas eu tive a felicidade de rever, presidente Jacobo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalhando ativamente, algo que não ocorre há muito tempo. Houve uma paralisação dos trabalhos pelas mais variadas circunstâncias e, ao longo deste último período, eu tenho dito que nós trabalharemos juntos, executivo e legislativo, na convicção mais absoluta de que nós temos que cumprir o preceito constitucional da separação de poderes, mas ao mesmo tempo da sua harmonia. A proposta de desvinculação de receitas da União, aprovada pelos deputados, também permite que estados e municípios possam usar até 30% das receitas do orçamento de forma livre até 2023.